Oi, meu nome é Laís, tenho 25 anos. Meu nome é Felipe, tenho 26 anos, conheço a Laís já faz 14 anos, namoro mesmo, juntos nós estamos há 8. Nós nos conhecemos, eu tinha aproximadamente 13 anos, a Laís tinha aproximadamente 11. Ela se mudou para o condomínio onde eu morava e na época nós acabamos de ter um relacionamento e nós ficamos na época. Eu fui morar no condomínio do Felipe e aquele namoro de infância. Depois disso ela se mudou do nosso condomínio, do condomínio onde eu morava e mudou de cidade. E a gente tocou a vida dela e eu a minha vida. E depois de um certo tempo, eu já tinha meus 18 anos, mais ou menos, nós nos encontramos na balada. Aqui em São José mesmo, até que trocamos contatos, tudo e voltamos a nos relacionar. Estávamos num namoro onde a base era bebidas, álcool, droga. Nós tínhamos várias maquiagens que a gente colocava no nosso relacionamento. Colocava maquiagem de bebidas, cigarro, já chegamos a usar drogas. Todo mundo falava, nossa, vocês são um casal top para sair. Porque ele ficava no canto dele e eu no meu. A gente não tinha muitos ciúmes, essa coisa de estar muito próximo. A gente estava na busca de ter um relacionamento. A gente tinha um relacionamento legal, nós não tínhamos nenhum problema, só as brigas mesmo. Só que a gente estava procurando coisas novas. Nós procuramos em cigarro, em bebida, em droga, em pessoas. E na verdade não eram as pessoas nem os lugares, né? Era o nosso interior. No fundo nós estávamos buscando alguma coisa para nos completar, mas a gente não sabia o que a princípio. Nós estávamos querendo tudo pelo nosso braço. É, chegou um tempo que a gente estava nos lugares com as pessoas e assim, eu falava, o que está acontecendo? Isso aqui não é mais para mim. O casamento em si, igreja e bênção de Deus, era a última coisa que a gente buscava naquela época, né? Casamento para mim eu via uma coisa bem distante, uma coisa muito bonita para os outros. Mas para mim, quando falava em casamento, eu tentava pular fora, tentava arranjar alguma desculpa para isso. Para mim, eu pensava em algo passageiro, algo que não era para sempre. E que se não desse certo, simplesmente jogava fora e poderia vir um próximo que a gente ia tentar de novo. Era essa visão que eu tinha de casamento. Bom, minha família, ela se converteu antes de mim, né? O pessoal da minha casa em si, minha mãe, meu quadraço, minha irmã. Eles já estavam há um tempo orando pela minha vida junto com a célula deles. Começou a ter um atrito muito grande em casa, espiritual mesmo. Eu não aceitava a conversão deles, me incomodava. Numa madrugada, de sexta para sábado, eu tive um encontro com Deus no meu quarto, lendo o livro do pastor Carlito Paz, Anjos e Demônios. Creio que o Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida. Aquilo só foi o, finalmente mesmo, o encontro intenso e verdadeiro com o Espírito Santo, no qual ele me visitou, eu tive um encontro com ele e eu acordei no sábado completamente quebrantada, transformada e mudada pelo poder que há no Espírito Santo de Deus mesmo. Primeira coisa que o meu sogro chegou para mim e disse, ó, Felipe, a Laís não é mais a mesma. A partir de hoje ela é uma pessoa melhor e isso vai ser para sempre. Aí eu falei, pô, eu pensei comigo, né? Ele falou, legal, se a Laís não é melhor, meu relacionamento vai voar agora, vai ser uma pessoa melhor, então vai ser... nosso relacionamento vai subir. Mas foi um ano em oração pela conversão do Felipe, porque era a Laís caminhando para a direita e o Felipe caminhando para a esquerda. E não havia mais um relacionamento ali. Começou a ficar desgastante o nosso relacionamento, porque enquanto ela queria buscar Deus, eu não queria. Às vezes eu ia, mas de cada dez que ela me chamava, uma eu ia. Então a gente ficava mais longe do que perto do nosso relacionamento. Daí chegou um tempo em que Deus pediu o relacionamento para mim, que eu brinco com todo mundo, que foi o meu Isaac, que eu entreguei e obedeci. Foi um mix de sentimento, né? Um carinho, um tempo de relacionamento que nós estávamos juntos, entre o obedecer e receber o novo que Deus tinha preparado para mim, né? Posso dizer que eu caí numa depressão, porque eu chegava do meu trabalho, chegava em casa, deitava na minha cama, só saía da minha cama para tomar um banho, voltar a dormir e para o trabalho novamente. Eu lembro que uma vez a Laís me presenteou com uma Bíblia. Eu tinha uma Bíblia em casa, mas ela me presenteou com outra. Eu falei, ah, vou ler a Bíblia que ela me deu. E comecei a ler e vi que a cada duas páginas que lia, três falavam comigo. Aí eu falei, ah, não pode ser, né? Mas aí eu comecei a escutar músicas, músicas e músicas, e para cada música era 72 litros de lágrimas. Então eu me posicionei no meu quarto. Numa noite, cheguei, estava com a porta fechada, né? Eu cheguei para Deus e falei, ó, Deus, eu quero me entregar para você, porque eu já tentei de tudo, eu tentei com os meus próprios braços e não estou conseguindo. Então eu entrego a minha vida para o Senhor. A gente avisou assim, o Felipe se entregou a Jesus e ele vai viver uma nova vida. Se a gente vai ficar junto, era um próximo passo. Mas eu já estava muito feliz pela vida dele. E esse foi o meu passo público, né? No Eleve Livre. E a partir daí a gente voltou a ter contato. Aí a partir daí nós oramos, nós namoramos, nós não vamos, nós casamos, né? Não tem como a gente construir uma casa bem bonita, uma casa moderna, uma casa dos nossos sonhos com o alicerce todo quebrado. Então esse passo que Deus pediu o relacionamento, eu vejo que era Ele moldando o alicerce. Fomos acompanhados de perto por casais que viveram histórias parecidas com a nossa, né? Transformação no relacionamento. E a gente se encontrou no Ministério A3. Hoje, graças a Ele, Ele nos deu uma célula, nos deu pessoas para cuidar. E isso é o nosso mistério. O A3 hoje é o nosso mistério, que é de cuidar da ferida em que Deus nos fechou. A nossa família hoje está firmada na rocha que é inabalável. Então, assim, Deus deu muito mais do que eu pedi. Felipe, hoje é muito mais do que eu orei, do que eu pedi. Então, nossa vida e servir a Ele nesse ministério é muito pouco, perto de tudo que Ele fez por nós. Quero agradecer perante todos o homem maravilhoso que você é. Sou muito privilegiada em ter você como marido, como pai, como nosso líder espiritual. E o meu desejo é que os melhores anos da nossa vida ainda estejam por vir juntos. Te amo muito. Agradeço a Deus todos os dias pela sua vida e que o melhor de Deus ainda esteja por vir no nosso relacionamento.